Olá pessoal, beleza? Trazendo aqui três sites que me pagam dólares, pessoal, de forma vitalícia. O que significa isso? Pro resto da vida a gente vai conseguir receber dólares através dessas três plataformas, tá? E nesse vídeo em especial eu quero compartilhar com você o link de acesso e também o passo a passo de alguns resultados, né? Que o site pagou pra nós de forma exclusiva. Eu quero te mostrar tudo isso nesse vídeo, tá? E também compartilhar com você pra que você possa ganhar dólar como renda passiva utilizando essas três plataformas. Beleza, pessoal? Feito isso, né? Trazendo mais um vídeo com provas de pagamento. Três sites que pagam renda passiva de forma vitalícia, tá, pessoal? Deixa eu abrir um dos sites aqui logo de início. Eu quero te mostrar o que significa isso. Pra você que tá assistindo esse vídeo ter o privilégio de acessar esses sites gratuitamente, sem investimento e faturar também dólar no piloto automático, tá? Então esse primeiro site aqui, ó, eu traduzi ele, pessoal, ele é inglês, tá? Americano. Mas observa aqui, ó, ganhos vitalícios, ó, isso aqui, ó, ganhos vitalícios, ó, ele já me pagou mais de 90 dólares, tá, pessoal? Eu recebi aqui, ó, 85 dólares, tem 5 dólares aqui pra me efetuar o saque ainda hoje, se eu quiser, tá? Então esse primeiro site, ele me paga de forma vitalícia. E é isso que eu quero passar pra você ter resultados pro resto da sua vida utilizando sites americanos que funcionam aí praticamente no automático, tá? Então aqui na minha conta da Binance, outros resultados também de outras plataformas que eu vou apresentar pra você, tá? Então são 3 sites. Eu vou deixar no primeiro link da descrição e também fixado no primeiro comentário cada acesso de cada plataforma diferente, tá? Descrito como site 1, você vai clicar, redirecionado para o site 1. Site 2, você vai clicar, vai ser redirecionado para o site 2. E o site 3 também, que eu vou te mostrar aqui, tá, pessoal? Então aqui na Binance, ó, dentro da minha conta, pessoal, eu tô aqui em conta real, ó, pode ver aqui muito bem, ó. Observa, ó, depósito com sucesso. Isso aqui são os resultados desses sites que pagam, tá, pessoal? 10 dólares aqui, ó, me pagou. 5 dólares, 30 dólares, 30 dólares, 16 dólares, pessoal, 31 dólares. E se eu for aumentando aqui, cara, ó, você vai perceber, pessoal, eu tô na página 2, ó, 10 dólares, 50 dólares. Observe isso aí, cara, 8 dólares, pessoal, 100 dólares, 100 dólares. Aqui, ó, algumas frações de BTC valem dólares também, pessoal. 35 dólares, 26 dólares, cara, são 3 sites exclusivos que eu resolvi compartilhar com você. Basta acessar aí o primeiro comentário do vídeo e também os links na descrição, tá? Então esses aqui são alguns resultados da Binance. Aqui, ó, na minha conta da Payer, pessoal, link oficial de acesso aí no primeiro comentário fixado, tá? Aqui, ó, mais alguns resultados, ó, a gente tem aqui, ó, 21 dólares, pessoal, vou atualizar a página. Tem muita gente que acha que a gente, né, não revela aqui, mas é tudo verdade, tá? São sites que realmente traz um retorno financeiro em dólar muito bacana. E eu vou compartilhar todos os links de acesso com você, tá? De forma 100% gratuita que a gente não cobra nada de nenhum tipo de conteúdo, tá, pessoal? Então a gente tem aqui, atualizei a página, ó, 21.71 dólares. Com mais 1 dólar aqui, ó, vamos transformar esse USD, pessoal, em USDT pra aumentar isso aqui, ó, ao viver a cor juntamente com vocês. Eu vou entrar aqui, ó, vou definir aqui, pessoal, USD e aqui logo embaixo eu vou colocar USDT, ó. Então eu vou mandar mais quase 2 dólares pra cá, ó, vamos colocar aqui, ó, 1.91, né, pessoal? E agora vamos clicar em Exender, ó, feito isso, foi feito com sucesso, agora a gente passa a ter um saldo, né, de 23 dólares, ó, a gente pode clicar aqui, pessoal, em White Draw e sacar na hora que a gente quiser, tá? Tá aqui, ó, muito bem, ó, a gente quiser sacar, agora a gente pode sacar, tá? Pessoal, feito isso, agora vamos pra parte que te interessa, que são os sites, né, que pagam de verdade de forma vitalícia. Então o primeiro site tá aqui, ó, site 1 com o link na descrição. Ganhos vitalícios, ou seja, pro resto da vida, ele vai me pagar dólares aqui, tá, pessoal? Nem que seja pouco ou muito, ele vai pagar todos os dias. Ele já me pagou 85 dólares, tem 5 dólares aqui pra me receber, tá? Ele paga toda terça-feira da semana, então, rapidamente eu vou receber aqui mais 5 dólares, tá, pessoal? Vou deixar o link na descrição, tem vídeos te ensinando como trabalhar com esse site, tá? Só de você ver aqui, você já vai identificar o vídeo lá e vai conseguir aplicar na prática. fazer o seu cadastro gratuitamente pra que você possa ser remunerado em dólar. Tô te dando aqui o caminho das pedras pra que você possa ter resultados, tá? Muita gente cobra pra divulgar sites como esse, eu não, compartilho de forma 100% gratuita, beleza? Vamos pro segundo site, tá aqui, pessoal, balance, ó, temos 3.28 dólares, ó. Tem mais dólares aqui, pessoal. Vamos atualizar a página aqui, ó, pra você perceber como funciona, né? São sites aqui, realmente, ó, atualizei e tá aqui, ó, 3.28 dólares a nossa conta balança aqui. É um site também que te paga, é um SDT e você recebe rapidamente aí dentro de um prazo bem rápido, tá, pessoal? Vou deixar o link de site 2 pra você conhecer essa plataforma, se registrar gratuitamente também, começar a utilizá-la a partir de agora, tá? Site 2 aí com exclusividade pra você, tá, pessoal? Essa daqui, ó, deixa eu clicar aqui, ó, em opções de retirada pra você ver alguns, né, algumas retiradas que a gente fez aqui, tá, pessoal? Deixa eu clicar aqui, ó, aqui, ó, muito bem, ó, vamos lá, aqui, ó, white draw, né, que significa saque. Vamos clicar aqui, ó, fizemos o saque, pessoal, aqui, ó, de, né, 8 dólares, ó, recebemos aqui 8 dólares. Agora vamos descer mais um pouco, tá aqui o white draw mais uma vez, ó, mais 19 dólares, tá, pessoal? Foi totalizado aqui 21, mas descontou a taxa, recebemos 19 dólares, tem mais aqui, ó, white draw, ó, mais 10 dólares, tá? Fizemos o saque de 12, ó, e recebemos 10 dólares. Mais aqui embaixo, pessoal, 18 dólares, tá? Recebemos mais 16, então são sites, cara, que realmente funcionam. Quem pega aí o fio da miada, acompanha os vídeos, se inscreve no canal, consegue resultados em dólar, tá? Renda passiva, tem muita gente ganhando muita grana aqui com os nossos vídeos. Então, se você não é inscrito, tá assistindo esse vídeo, clica aí, ó, pra se inscrever, ativa o sininho de notificação e é importante também, vou deixar o, você deixar o like, tá? Deixa o like também. Terceira plataforma, tá, pessoal? Como site 3, tá aí o link na descrição, ó, é um site de fato que paga você também em USD, dólar, tá? Então a gente pode até fazer um saque aqui, tá, pessoal? Vamos sacar um dólar aqui, ó, vou clicar aqui em select, ó, e eu vou pegar minha conta aqui da Payer, ó, final 044, vamos copiar a carteira da Payer, vamos voltar no site, tá? O link vai estar na descrição, você acessa como site 3 esse aqui, tá, pessoal? Vou clicar em continue, ó, e vou clicar aqui, ó, confirmar a retirada, isso mesmo, pessoal. A gente vai fazendo a retirada ao vivo, tá aqui, ó, mais um dólar direto pra nossa conta da Payer, tá? Vai ser mandado pra cá, um dólar aí, pessoal, pra que você possa acompanhar. Aí o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, histórico de retiradas. Feito isso, observe aqui, pessoal, ó, esse site aqui, ó, ele paga em dólar também, ó, um dólar, um dólar, um dólar, um dólar, tá vendo, ó, todos esses retiradas já foram completadas com sucesso, ó, 5 dólares, um dólar, um dólar, um dólar, vamos pra segunda página? Tem gente que não acredita, mas isso aqui é pura realidade, a gente consegue faturando dólares aí, utilizando sites gratuitos, tá? Sem investimento a gente consegue acumular um retorno aqui muito bacana, tá, pessoal? Aqui, ó, na página 2, um dólar, três dólar, três dólares, três dólares, um dólar, um dólar, três dólares, tá, pessoal? Vai subindo, ó, cinco dólares, cinco dólares, cara, são infinidades de saques, né? O que eu mais quero aqui é te passar que os sites realmente funcionam, então eu vou deixar o link oficial aí de cadastro no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, tá? Site 1 te mostrei, site 2 te mostrei e o site 3 também agora tô te mostrando, tá, pessoal? Então, mais uma retirada aí que a gente fez com sucesso, será enviado pra cá rapidamente, a gente consegue, né, pessoal? A gente já recebeu, na verdade, tá aqui, ó, 99 centavos de dólar, descontou a taxinha, tá, pessoal? E a gente recebeu um dólar aqui, ó, já foi pago, tá? Então, rapidamente, você trabalha naquele site, ganha aí um, dois, três, quatro, cinco dólares no dia e já efetua o saque, beleza? Então, aqui tá a nossa conta da Pai, compartilhei com você, né, pessoal? Resultados aqui interessantes, ó. E aqui também a gente, né, conseguiu fazer aqui, ó, mais uma retirada e temos saldo pra sacar, tá, pessoal? Se a gente entrar aqui, por exemplo, ó, dólar hoje, vamos colocar aqui, ó, dólar hoje, pessoal, 23 dólares que a gente tem pra sacar, mais 121 reais direto pra nossa conta bancária, é isso que eu quero te passar, essa grande sacada, tá? Sites gratuitos que realmente pagam você no piloto automático. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva e também ativa o sininho de notificação pra você ser lembrado de novos vídeos, sites americanos que realmente funcionam. Vou compartilhar tudo isso com você inscrito aqui no canal. Aquele abraço e até a próxima oportunidade. se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí